Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Você já parou para pensar por que toda matéria constituída integralmente por átomos que igualmente comportam-se como ondas possui para nós um aspecto tão rígido e sólido? Para responder a essa pergunta elementar, nesse vídeo falarei sobre o princípio de exclusão de Wolfgang Pauling, um físico austríaco que no ano de 1925 efetivamente conseguiu descrever com bastante precisão o padrão de comportamento dos elétrons. Verdade é que tudo que vemos e frequentemente até mesmo aquilo que não somos capazes de ver pela própria limitação do nosso sentido da visão é composto por átomos, a peça base da construção. E para garantir que se mantenham estáveis grandes sistemas atômicos compostos por muitos prótons e neutros que constituem o núcleo do átomo e de elétrons que orbitam esses núcleos, esse princípio elaborado por Pauling é fundamental. Isso devido justamente ao princípio de exclusão de Pauling sobretudo demonstrar como a matéria mantém-se estável, ocupando um certo volume em função dos átomos não poderem ser comprimidos com maior proximidade uns dos outros. O que foi postulado por esse importante princípio de exclusão determina que o mesmo átomo, dois elétrons, não podem assumir um conjunto idêntico com os mesmos quatro números quânticos, responsáveis por determinar respectivamente a posição do elétron em sua camada mais interna, o seu formato orbital, a quantidade de órbitas com as suas orientações e a direção do movimento angular do elétron. E em outras palavras, na prática, cada elétron deve ser diferente dos demais, tendo a sua própria configuração única e singular. Desse modo, na química, esta lei é utilizada a grosso modo para tentar predizer quais átomos possuem maior probabilidade de doar elétrons, sendo que como regra, sempre que um átomo é potencializado ganhando um novo elétron, esse novo elétron comumente desloca-se para a camada orbital mais externa. Contudo, caso essa órbita ou estado de energia já possua um elétron com deslocamento de inclinação para baixo, por exemplo, considerando esse princípio de exclusão, o elétron que foi recebido deve necessariamente ter um spin para cima, nunca possuindo assim o mesmo movimento angular daquele elétron que já estava orbitando o núcleo do átomo. Todavia, é importante destacar que as partículas subatômicas enquadram-se ainda em duas classes distintas, baseadas em seu comportamento estatístico. Estas partículas, às quais se aplica este princípio, descoberto por Pauli, foram batizadas de férmions, enquanto aquelas que não obedecem a esse princípio são conhecidas como bósons. Desta forma, em todo o sistema fechado, os férmions estão organizados de uma maneira em que um determinado estado seja ocupado por apenas um de cada vez. Mais precisamente, no ano de 1940, Wolfgang Pauli, com o decorrer do avanço dos seus estudos, expandiu o seu próprio princípio para cobrir todos os férmions sobre a ótica do seu teorema da estatística de spin. Fato esse que, cinco anos mais tarde, rendeu-lhe por indicação de Albert Einstein o tão aclamado prêmio Nobel, devido à sua significativa contribuição para a mecânica quântica. De fato, a sua importante descoberta ajudou a explicar inúmeros fenômenos físicos, além de descrever elementos químicos e suas ligações, definindo o agrupamento da tabela periódica e também sendo bastante utilizada atualmente no campo da astrofísica. E você, já tinha ouvido falar desse princípio de exclusão de Pauli? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!